Então, voltando à nossa temática aqui, eu estou voltando aqui a trazer esse tema, o pessoal tem gostado bastante, é a nossa terceira live e pretendo manter esse padrão aí de fazer as lives aos domingos, trazendo diversos assuntos bem interessantes. Já trouxe aqui, se você ainda não assistiu, sugiro que assista, temas relacionados à prosperidade, já falei relacionado ao experimento da dupla fenda, que é bem interessante, e vai ser nesse bate-papo aqui a forma simples que eu falo, para poder ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas pensem de uma forma diferente. Não sou o dono da verdade, não falo aqui com nenhum ar de autoridade, como que soubesse tudo, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é baseado nas minhas experiências práticas que eu vivi, onde eu pude me tornar uma pessoa melhor, onde eu tive resultados práticos benéficos para mim, de uma pessoa que já quase morreu com problema de saúde, foi curada através do conhecimento da mecânica quântica. Então, é essa experiência prática vivida, né? Que eu quero compartilhar com vocês, né? E eu estou abordando mais o tema da prosperidade, pessoal, porque é o seguinte, quando a gente fala em prosperidade, muita gente, eu vou repetir isso aqui diversas vezes, né? Durante as lives que eu vou fazer, o pessoal pensa apenas em dinheiro, tá? E prosperidade é uma coisa muito mais ampla do que dinheiro. Você deve conhecer pessoas que têm uma quantia imensa de dinheiro na conta, mas que são pessoas que não são prósperas. A pessoa está doente, numa cadeirada de roda, não fala com os filhos, tem problemas de família. Certamente você que está me assistindo, você já deve ter conhecido gente assim, ou trabalhado na casa de alguém que tem dinheiro, mas a família está destruída, né? Você vê que não é um padrão. E pior, que você acaba no seu subconsciente, pela lavagem cerebral que já existiu, entrando que, pô, vou ter dinheiro para ter essa vida aqui, né? Eu não quero, eu prefiro estar bem com meus filhos e tal. Então, acaba que você acaba condicionando essa condição a ser pobre, né? E você inconscientemente, você acaba colocando isso na cabeça. Por outro lado, você encontra as pessoas que são pobres, tem pouco dinheiro na conta, né? Mas que são pessoas que têm uma questão familiar um pouco melhor, uma questão profissional um pouco mais elaborada, mesmo não tendo um rio de dinheiro na conta. E também tem pessoas que não têm dinheiro e também não têm prosperidade. Tem problema familiar, problema conjugal, problema profissional, né? E do outro lado também do dinheiro, também tem gente que tem dinheiro e que tem prosperidade em todo sentido. É isso que eu quero falar aqui. É a prosperidade provavelmente dita. É você ter dinheiro na sua conta, dinheiro suficiente para você desejar, fazer as coisas que você quer, né? E também ser uma pessoa próspera. Você ter uma família linda, uma família harmoniosa, você ter uma esposa, um marido que te ama e que te trata bem, ter um lado profissional desenvolvido. Então, a prosperidade é um conjunto, é um sistema, é um conjunto de fatores, né? E dinheiro é apenas a consequência. Agora, uma coisa que eu venho batendo firme, porque é uma coisa que eu sinto, que eu vivi e que, ao meu ver, não tem como se dissociar, é a questão de Deus. A mecânica quântica, olha só a frase que eu vou falar aqui, é bem interessante, olha só. Pense o seguinte, pense o seguinte. Existem regras onde você veio para esse mundo aqui e essas regras já estavam estabelecidas. Por exemplo, você aprendeu logo, quando era criança, que você começou a engatinhar, aí você desequilibrou e caiu. Então, você aprendeu que existe alguma energia, mesmo que você não saiba, existe alguma regra, que se você desequilibrar, você cai. Se você jogar um objeto para o ar, ele vai cair. Então, as regras da natureza, elas já se impõem por si só, não é verdade? Então, mesmo que você não entenda por que esses fenômenos acontecem, as regras se impõem por si só e você acaba observando. Eu só dei um exemplo aqui, várias outras regras. Então, o que acontece? Assim como essas que são mais evidentes, aparentemente, existem as regras, por exemplo, da lei da atração. Existem as regras da mecânica quântica. Só que não te ensinaram e você também não observou. É tipo quando você recebeu uma televisão, um aparelho eletrônico na sua casa, onde não te deram o manual e você sai ali, você tem um controle que tem várias opções e você só sabe aumentar volume, baixar volume, passar canal, avançar canal, sendo que tem várias opções ali disponíveis, não é verdade? Só que por tentativa e erro, você só descobriu essas opções. Então, a mesma coisa. Você veio aqui nesse mundo por tentativa e erro e por ensinamentos que é passado por mídia, pelos pais, pelo coletivo. Você acredita que isso aí seja verdade e vai vivendo a sua vida. Você nunca parou para pensar de um ponto de perspectiva diferente. E você vai empurrando do jeito que dá. Então, essas regras já existem. Independente se você acredita ou não, se você entenda ou não, ela se impõe por si só. Você pega o seu carro, você não sabe dirigir, mas você sabe pisar na embreagem e tal. Você não entende de regras de trânsito e você vira a sua primeira direita ali na contramão. Aí você vai e bate com o carro. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento e tal. Tudo bem, você não sabe, mas você bateu com o carro. Então, saber ou não, do ponto de vista da natureza, não faz diferença, porque as regras da natureza, assim, se impõem. E aí vem um ponto crucial que eu falei anteriormente. A mecânica quântica, que é através da ciência, onde a gente observou, por exemplo, tem outros experimentos também que eu poderia falar aqui, onde observou o comportamento atual do elétron, onde o elétron pode se comportar de uma forma de onda ou de matéria. Eu dei o exemplo na live anterior da caneta, né? A caneta, sendo um estado de matéria, não passa, mas se for uma onda, por exemplo, de Wi-Fi, passa pela parede. Então, eu dei esse exemplo. Então, o elétron, ele pode, mesmo sendo uma matéria, ele pode se comportar das duas formas. Então, olha só a frase para você pensar aqui. A mecânica quântica, a ciência, ela nada mais é que uma forma de descobrir, evidenciar e mostrar os pensamentos de Deus. Então, é uma frase para você refletir. A mecânica quântica, ela é uma ferramenta para poder enxergar algo que você não enxergava antes. Muita gente, pelo contato direto com o Criador, por uma reflexão, por uma meditação, ou pela cultura, conseguiu enxergar nisso sozinho, sem precisar de experimentos físicos, científicos, para poder mostrar isso aí. Então, se você falar, por exemplo, para o povo budista, ou o povo que tem essa sensibilidade maior, ele já sabe disso há muito tempo, já estava escrito isso há muito tempo. Então, na história da humanidade, você tem uma série de regras que vêm tentando mostrar para você como as coisas funcionam. Aí você tem textos antigos, você tem a Bíblia, você tem certos tipos de práticas de religião, por exemplo, como o budismo, entre outras, que tem uma tentativa de mostrar como a natureza é. E, mais recentemente, a mecânica quântica. Então, até a ciência vem apenas tentando mostrar os pensamentos de Deus. E, até uma coisa que eu sinto, eu cito aqui muito, Jesus, sinto muito Deus, cito muito a Bíblia. Mas um ponto, até teve um questionamento, de um comentário, que é assim. E eu estou dando apenas a introdução, é bom que dá tempo de pessoal entrar. E eu já vou, mais para frente, eu vou entrar no ponto que é o título desse vídeo aqui. Mas tudo que eu estou falando, ele está integrado a como você manifestar o teu desejo. Que é o que a gente tanto quer, que é a prosperidade. É algo que eu pratico no meu dia a dia, citei isso na live anterior. Fiz a técnica de novo, tive bons resultados, fiz a técnica ontem. Então, o que eu estou falando aqui é algo que eu vivi. É algo que eu vivi. É algo que eu faço no meu dia a dia. É algo que eu pratico. Então, o que eu estou te ensinando, não é uma coisa que eu achei bonitinha, achei bacana. E estou falando aqui para vocês. É algo que eu faço. Porque a fé, ela tem que ser baseada na prática. Tem que ter efeitos práticos. Senão, vira uma conversa fiada, se não tiver resultado. Mas para você ter resultado, é preciso que há uma mudança no status quo. Sem haver essa mudança, que Jesus falava, é preciso nascer de novo. Se você não nascer de novo no espírito, e o espírito é aqui nos pensamentos, é impossível você chegar onde você quer chegar. Porque muitas vezes a gente acha isso aqui bonito, acha uma conversa bacana. Mas na hora da prática, amanhã, no caso na segunda-feira, que é o dia de você começar a colocar em prática, você não coloca. Você coloca o quê? O status quo, aquilo que você aprendeu no passado. Aí, olha só que esquisito. Você não coloca em prática e você quer obter resultado. Impossível. É como você plantasse pera e querer escolher banana. É impossível. Plantou pera, colhe pera. Na verdade, é impossível. Então, assim, é preciso que você mude o seu sistema de crença, o modo como você se comporta, o modo como você pensa, o modo como você age perante o mundo, o modo como você percebe a sociedade e o mundo como um todo. É preciso ter essa mudança. E é isso aqui que eu venho trazendo com essas lives, com esse bate-papo aqui, falando de uma moda simples, a todos vocês. E é isso aqui.